Médicos, fisiologistas e o presidente do clube do Remo. Todo mundo reunido. Essa, com certeza, foi a coletiva de imprensa mais esperada pelo meio campo Carlos Alberto. A decisão é que ele pode jogar bola, ele tem que jogar bola agora, está bem, o sistema hematológico dele, o sangue dele já está normal e agora é só finalizar o tratamento e dar alta para ele nos próximos meses. Será que o jogador gostou de ouvir isso? Estou feliz por estar aqui, nossa, não tenho nem palavras, pensei bastante antes de vir, porque é difícil, foram momentos marcantes, mas espero estar logo aí, podendo estar ajudando o Remo, podendo dar alegria para essa torcida. Em julho, o meio campo foi diagnosticado com insuficiência medular em fase aguda, mais conhecida como anemia aplástica. A doença consiste na falha da medula óssea para fabricar as células do sangue. Essa é uma doença que deixa o sangue não funcionando adequadamente, então realmente a gente tinha uma ameaça à vida em julho, tinha chance de perigo de vida. Com o tratamento que aconteceu no decorrer desses últimos seis meses, foi uma normalização das contagens sanguíneas, então hoje o exame de sangue do Carlos é normal. O tratamento contou com medicamentos e a solidariedade de vários doadores de sangue. Foi o momento mais difícil da minha vida, nunca me imaginei em cima de uma cama, dependendo de resultados semanalmente, só perguntava para eles se ia conseguir voltar a jogar. Agradeço a todos, até a torcida do Paissandu, acho que veio aí, doar sangue, o pessoal do Rema, todo mundo mesmo. Felizmente tudo aconteceu de uma forma muito rápida, e a gente teve todo um suporte do hospital, do Emopa, da torcida que ajudou, e do Carlos Alberto e da própria família dele que ajudaram muito nesse processo de tratamento. Ao todo foram seis meses de tratamento para que ele fosse liberado para as atividades como jogador de futebol, mas a equipe médica ainda vai continuar observando o dia a dia de Carlos Alberto. A possibilidade de isso voltar é baixa, é por isso que ele está liberado, ele já pode jogar. A gente vai monitorar o Carlos, isso é importante, ele não está de alta, ele já pode jogar futebol, mas o acompanhamento com o hematologista, com a nossa equipe, ele vai manter nos próximos meses, para a gente ter certeza que isso não vai acontecer. E depois de tanto tempo longe dos gramados, a expectativa de retorno está a mil. Quem sabe não sai até um golzinho? Nossa, vai ser um sonho assim esse ano, ter bênçãos aí como acesso, título paraense. Na minha estreia, pô, eu estou muito feliz, não tenho nem palavras para dizer de como que vai ser.